Salve, acupunturistas! Hoje trago aqui pra vocês três dicas de livros de medicina tradicional chinesa que podem ajudar vocês a ter melhores resultados com a acupuntura, a fazer um diagnóstico com precisão e também ter resultados desde a primeira sessão. São três livros que eu estou em mãos aqui agora, que eu gosto muito. O primeiro deles é o Guia Prático de Acupuntura, da Claudia Fox. É um atlas de acupuntura, então isso aqui ajuda muito você saber a função dos pontos de acupuntura e a localização desses pontos. É um atlas que você tem em mãos de pesquisa rápida. Segundo, é o Alteroshi, o diagnóstico da medicina chinesa. Esse livro eu acho incrível para auxiliar a avaliação e o diagnóstico com precisão. E um terceiro livro que me fez associar alguns pontos e alguma linha terapêutica para criar o curso de acupuntura na inteligência emocional, que é o Psiquê de Medicina Tradicional Chinesa, da Helena Campiglia. Esse livro também me ajudou a formatar essa linha terapêutica, que eu sigo para entregar os melhores resultados para os meus pacientes, que formatou a base da medicina tradicional chinesa dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Então, são três dicas de livros que eu gosto muito de ter para consultas rápidas e práticas dentro da medicina chinesa. Se você gostou dessa dica de livros de acupuntura, marque os seus colegas aqui ou compartilhe com eles esse vídeo para que possam também ter uma experiência com algumas dicas de livros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.